7 Hoje a gente vai fazer uma manobla de bike E deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Antes que eu faça uma manobla de lado aqui 1, 2, 3 e... Deixa o like, deixa o like, deixa o like Deixa o like, deixa o like Deixa o like Se inscreveu no canal? Então bora pro vídeo De novo a manobla de bike E a gente Bora fazer a manobla Mãe 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 Oi gente Oi gente Oi gente Oi gente Se inscreve no canal E ative o sininho Se não dá pra me ver É só ativar o sininho Porque agora vocês estão me vendo Agora não estão mais Aqui Sai Chico Tchau 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 Tchau